Um SUV super poderoso acaba de desembarcar aqui no Brasil. Aliás, ele é considerado o mais poderoso da categoria em nível mundial. Pena que o preço também é fora da curva. Vamos conhecer. Uma unidade de um poderoso veículo fabricado pela inglesa Aston Martin acaba de chegar ao Brasil. Dotado de 707 cavalos de potência e 91,7 kgfm de torque. Estamos falando do DBX707, um utilitário com desempenho bem esportivo. O modelo é considerado o SUV mais rápido do mundo. Ele é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,3 segundos. Algo bem perto do que pode fazer um potente Porsche 911 Turbo S, por exemplo. Em uma pintura de tom azul plasma, o exemplar que desembarcou por aqui vem recheado com o equivalente a R$ 150 mil em itens opcionais. O SUV traz ainda vários elementos com acabamento em fibra de carbono. Sob o capô está um motor V8 biturbo de 4 litros, fornecido pela divisão de alto desempenho AMG da Mercedes-Benz. Ele é acompanhado de uma caixa de câmbio automático de nove marchas. No visual externo, o utilitário DBX707 é agressivo para combinar com a potência. Ele tem uma grade dianteira bem generosa para aumentar o fluxo de ar na motorização. O toque esportivo também aparece no grande difusor e no spoiler do teto. O preço do SUV da Aston Martin aqui no Brasil também é bem, digamos, expressivo. Ele custa R$ 3.650.000. Abrimos essa edição falando de uma boa novidade para o mercado automobilístico brasileiro. Uma das montadoras que mais tem chamado a atenção no mercado internacional anunciou que deve instalar novas fábricas por aqui. Vamos conhecer. O Nordeste Brasileiro vai contar com um grande projeto da chinesa BIDI, uma das gigantes globais do mercado automotivo. A empresa vai criar um centro de produção de veículos e baterias na Bahia, em um investimento de R$ 3 bilhões. Na planta, vão ser abertas três novas linhas de montagem. Segundo o acordo realizado entre a BIDI e as autoridades baianas, o Estado deverá contribuir com incentivos fiscais até o fim de 2032. As obras vão ser realizadas na cidade de Kamaçari, no terreno de uma antiga fábrica da Ford. Elas estão previstas para começar em julho do ano que vem. A previsão é de que até 2025, a chinesa comece a produzir no local desde veículos híbridos e elétricos até chassis de ônibus. A BIDI também vai processar lítio e ferrofosfato para a manufatura de baterias nas novas instalações. Essa unidade de montagem de baterias vai receber matérias-primas extraídas no Brasil, com a produção voltada para o mercado chinês. A BIDI também vai processar lítio e elétricos para o mercado chinês.